Buscar sabedoria é o passo, deve ser a primeira coisa, porque a sabedoria Em ação, ela vai te poupar de sofrimento, ela vai te poupar de situações desgastantes Porque você pode casar, por exemplo, eu não pedi sabedoria, eu pedi só o casamento Por que as pessoas se desvorciam tanto? Ah, porque falta a benção de Deus, sim, e a sabedoria de Deus Porque quando você tem a sabedoria do Senhor na sua vida E você pede isso para o Senhor Primeiro vem a sabedoria Então agora Ele pode me dar um casamento Porque eu vou saber lidar nesse casamento, vou saber conduzir esse casamento Mas eu quero só o casamento, não, só o casamento não é o bastante Você está contando que você não vai ter nenhum desgaste, nenhum problema E você vai ter, e você vai precisar de muita sabedoria para lidar nesse relacionamento Não, mas no meu vai ser diferente, não é o seu, ou do fulano, ou do cicrano Casamento em geral é um desafio É um grande desafio, a vida a dois é um desafio São duas pessoas diferentes, com um temperamento diferente E assim Um casal, especialmente no início do casamento Precisa de mais De sabedoria Precisa de mais de Deus e da sabedoria de Deus Precisa de mais de Deus